Infertilidade é considerada a capacidade, então, daquele casal que está tentando conseguir ter filhos dentro de um ano e não conseguir. Ou seja, ele está um ano tentando engravidar e não está conseguindo engravidar. De uma maneira geral, 90% dos casais conseguem engravidar em um ano. Por outro lado, 10% então, podem ser considerados um casal que está tentando engravidar e não consegue, como se fosse um casal, até certo ponto, subfértil. Desses casais, 50% das causas têm um componente feminino e 50% têm um componente masculino. Tradicionalmente, sempre a mulher foi atrás e foi investigar o que estava acontecendo com ela. E sempre ela foi considerada como a grande causadora da infertilidade. Hoje se sabe que até 50% dos casos de infertilidade são decorrentes do fator masculino. Então, tanto o homem quanto a mulher devem procurar seu médico para saber o que está acontecendo quando se trata de infertilidade.